Música Fala rapaziada, beleza? O Fico aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Dimensão X E bem galerinha, ficamos dois diazinhos sem Dimensão X aí né Eu queria pedir mil desculpas pra vocês, sério, me desculpem muito mano Porque eu sei que tem gente que gosta pra caramba aqui da série Pra caramba, pra caramba, tá certo, tá tranquilo E bom, eu fiquei dois diazinhos aí mano Tive alguns motivos aí que eu não vou falar Ah, não vou falar, não tem muito o que falar Um é porque eu passei mal e o outro é porque eu não tava muito animado com a série Mas eu vi que vocês gostam pra caramba de Dimensão X Então eu vou continuar com a Dimensão X aqui no canal, beleza? Então galerinha, se você gosta dessa série aqui e quer mais mano Tô no episódio número 71 velho, mais de dois meses de série mano Porque saiu quase, só nesses dois dias que não saiu vídeo mano, de Dimensão X No resto saiu todos os dias pelo menos um vídeo de Dimensão X Então velho, por favor não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like e com o seu favorito Porque é muito importante mesmo, beleza? Bom, já saiu acho que um ou dois vídeos, não sei galera Então mano, vejam aí no canal os vídeos, beleza? E também fiquem ligados no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Snapchat, belezinha? Bom, vamos lá então, né? Bom, o que eu quero fazer hoje velho? Já que eu não tô achando o Kyogre, não tô achando o Lugia Eu vou largar a mão deles por enquanto Por enquanto eu vou desistir um pouquinho deles Não vou desistir, eu vou pegar eles depois a série Nossa, minha luz piscou agora, caraca Piscou de novo, meu Deus, vai acabar a luz aqui em casa Meu pai amado, meu Deus, se acabar a luz eu vou ficar muito louco Mas beleza, bom É, o que o Mota Ron tá fazendo? Acho que ele pegou sem querer velho Acho que ele pegou sem querer, porque Já foi a segunda vez que ele faz isso, né? E tipo, eu acho que foi sem querer Com o Two Minions Items, né? O meu tá desativado aqui, por exemplo O dele deve tá tipo assim, enable E deve tá tipo, com um negócio Tipo, com um shoot mode, né? Sem querer, isso é normal acontecer Mas é pedra só, então não tem o que reclamar Bom, é... O que eu tava falando? O Kyogre e o Lugia a gente não tá conseguindo encontrar, né? Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou deixar eles um pouquinho de lado Neste momento, neste momento, tipo, da série Vou deixar um pouquinho eles de lado Mas eu vou capturar ele na série, beleza? Podem ficar tranquilos Tem um Wailord ali embaixo Caraca, o Carlos fala que é o meu cosplay, né? E desapareceu Ele é o maior Pokémon do mundo Aquele Pokémon ali, velho Caraca E eu vou ir atrás agora do Ho-Ho, galera Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um barra kill aqui Vou dar um barra kill Vou spawnar perto de que? Vou spawnar... É óbvio que eu... É óbvio que o idiota aqui Não salvou o spawn point, né? É óbvio É óbvio que o idiota aqui não salvou, né? Mas beleza Beleza Vou montar aqui Será que eu monto isso aqui? Aqui eu monto Não, não monto não Não monto não Cadê o monto? Ele tá ali embaixo? Ele não tá aqui não, monto? Ele não tá aqui embaixo Ah, velho Eu ia fazer uma visitinha pra ele Mas ele não tá aqui Mas beleza, então Tá, vamos pra nossa casa Nossa casa do mundo Tá cheia de florzinha, né, cara? Caraca, deve dar um lag do caramba ali, velho Quando a gente tinha isso na nossa casa Lá dava uns lags do caramba, velho Sério Lagava pra caraca, né? E bom O que eu vim fazer aqui na perto de casa, né, velho? Opa, tem um boss aqui Boss, boss Boss e um copo de água A gente não se recusa, galera Boss e um copo de água A gente não se recusa Mewtwo Beleza Psycut Nossa, não tirou nada Futuricide Nossa, ele rebentou meu Mewtwo, velho Overhatch Beleza Overhatch Beleza, matei Aqui veio Uma fastball, uma friendball Spieltag E o upgrade Beleza, beleza Eu vou coisar aqui Vocês sabem que eu gosto De ficar com a mão vazia Aqui no coisa, né No Pokémon Deixa eu dar um Poké Hill Beleza Demos um Poké Hillzinho Marotinho aqui E beleza Bom Vamos aqui pra casa Então Opa, tem mais um boss ali em cima Sério isso? É mais um Opa Mais um boss pra gente Ó, tem um Poké de boss Beleza Um Poké de boss Beleza Psycut Mano, dura que esses Pokémons não tomam dano de coisa, velho Pra, pro Mewtwo, velho Vamos aqui então Focus Blast Beleza Overhatch Beleza Beleza Vai matar Matar Matou Ok Não veio nada de bom Veio um Max Revive Mas eu não quero E bom Eu vou dar mais um Poké Hill aqui Mais um Poké Hill Beleza Bom Galerinha, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que achar um Bioma de mesa, né? Bioma de mesa é aquele Bioma laranja Meio vermelho Meio... Sabe? Aqueles Biomas assim Bom, eu não sei exatamente aonde que tem um Bioma de mesa, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar alguns TPs, velho Eu vou dar alguns TPs, mano Tipo, ó Vamos dar até, por exemplo Tipo, sei lá Um TP 5100 5500 Um Bioma de mesa Neve Neve Com um Boss Não, um Boss não É alguma coisa mesmo Tá Tá Não achamos Beleza Não achamos Tudo bem Tudo bem Tem neve aqui pelo menos, né? E nossa, falta quanto aqui? Falta 217 ainda, né? Caraca, meu Caraca, ainda falta coisa pra caramba, né, velho? Pra caramba Pra caramba Tá TP 6100 6.000 Vamos ver Vamos ver Aonde que nós vai sair Aonde que a gente vai sair Vai Deslaga Mais neve E agora é um Boss Sério isso, cara? Sério que a gente Que eu vim aqui Nossa, que bioma Maroto Que bioma louco ali, né, velho? Caraca, a gente perdeu o Boss Ô, meu pai amado Mano, eu tô achando que o Hoho não existe Sério, velho É muito impossível de achar esses Pokémons, velho Sério É muito impossível, cara Sério mesmo, mano Eu já vi em alguns vídeos, galera Na internet Do pessoal, tipo Achando a montanha do Hoho, velho Eu não sei se isso é verdade Ou uma lenda, tá ligado? Mano, imagina se o Hoho é uma lenda Que só dá pra spawnar no Game Mode, velho Imagina, mano Mano, que eu juro, velho Eu já gravei, acho que umas 7 séries de Pixelmon, galera E eu nunca vi um Hoho, velho Eu nunca vi um Hoho spawnar, sério E nem uma série Caraca, eu tô errando o Boss Vem cá Meu Deus Meu Deus Meu pai Caraca Fica parado, Hodge Meu Deus Fica parado, Hodge Pelo amor de Deus Meu Deus Fica parado, filho da mãe Não entrou Mentira Meu Deus Eu vou xingar esse Hodge, mano Beleza Entrou 120 Overhead Acho que matou em um hit Beleza Fastball Bobobin Acrobatic Que é um time muito bom O que eu vou jogar fora, velho Dura que eu não tenho muito o que eu jogar fora, mano Bobobin Eu não quero Fastball também não Beleza Beleza, tá Vamos Opa O que eu vou ver Tá Vamos testar mais um TP aqui, vai 10.100 10.000, vai Vamos ver aqui Nothing 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 to do Nada Nada aqui Nada aqui Nada aqui Nada aqui Tá Complicado, hein, galera Tá complicado aqui, vai CP 1500 100 1500 Vai Vamos ver aqui Floresta Beleza ATP 2000 100 2000 Vamos ver Nada Nada também Caraca Velho Nossa, meu Tem uma Diango A gente já tem 1000 O que adianta Que tem uma Diango Ali 3.100 3.000 Vamos lá Vamos ver Caraca, meu Será que a gente não vai encontrar? Será, velho? Caraca, eu só tô encontrando pando nesses negócios, mano Caraca, meu Tá 4.000 4.100 4.000 Vamos ver Meu Deus, a gente não tá encontrando absolutamente nada, cara Vocês tem noção que absolutamente nada, mano Absolutamente nada, velho Meu Pai amado Não estamos encontrando um bioma sequer, velho E tem um Nossa, tem uma Lifestone aqui O que ele tá fazendo aqui no meio do nada, tá ligado? Tá 7.100 7.000 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai Vai Deslaga, maldito Vai, maldito Nossa senhora Eu caí no meio Mano, eu vou testar umas cordadas meio aleatórias Tipo assim, ó 1.100 3.000, tá ligado? Vou testar umas coisas assim Ih, por que que não foi? Lá foi Agora foi Tava lagado o servidor mesmo Isso assim Nossa senhora Vai, vamos ver onde que a gente vai parar agora Caraca, eu tô começando a achar Que o Ho-Ho é uma lenda mesmo, velho Na moralzinha mesmo Eu tô começando a achar que não existe mais o bioma, tá ligado? Acho que retiraram aqui Tô brincando, tá galera? Acho que retiraram aqui do negócio Aqui Boonstone Não quero Caraca, velho Tá complicado, velho Não tá tranquilo Muito menos favorável Nossa senhora, mano Que raiva, meu Que raiva, sério, mano Nossa senhora Tá Vamos lá 1.500 105.000, velho Vamos ver o que a gente encontra Aqui Se tá tranquilo e favorável Vamos ver Se tá tranquilo e favorável Meu Deus Sério que a gente caiu no meio É uma bosta ATP 1.500 1.500 4.500 5.000, vai Ai, meu Deus do céu, mano 40 é muito Muito coisa Calma, deixa eu jogar fora Isso daqui, vai Sobe, 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 sobe Acho que tá chegando na superfície Já, né, velho A gente tá em quanto? Em 44 Igual ATP 1.500 60 5.000 Agora tá chegando já na superfície Porque eu ouvi um miau, mano Eu ouvi um miau Miano, né Óbvio Vai, só pelo miau, então É planície Só pelo miau é planície Só pelo miau é planície Isso daqui Tá, mas pelo menos tem deserto aqui, mano Deserto é bom Porque a gente consegue encontrar coisa, velho A gente consegue encontrar O bioma mesa, né Bem perto, mano Bem perto Então vamos ver se a gente encontra aqui O bioma de mesa aqui perto, velho Vocês vão ver aqui Mano, teve uma vez que eu consegui encontrar Um bioma de mesa Um bioma de deserto Um bioma planície Um bioma de savana, velho Tipo, tudo junto assim, tá ligado? Tudo dividindo fronteira, digamos assim Um com o outro, tá ligado? Foi muito louco, velho Eu queria muito poder encontrar de novo aquele bioma, velho Sério Era muito louco, mano Nossa senhora Era muito louco Mas tá, vamos ver se a gente encontra aqui voando mesmo, mano Porque Dando TP tá complicado, galera Dando TP tá complicado Não tá tranquilo Muito menos favorável pra gente aqui, velho Nossa senhora Tá bem complicado falar pra vocês, viu? Bem complicadinho Nossa senhora Eu tenho uma Master Ball Eu tenho, tenho, tenho Eu acho que eu ainda Fui meio precipitado De ter jogado a minha Park Ball no coisa, sabia? Fui meio precipitado De ter jogado um coisa Pokémon O Botão Von Real Os Pokémon dele, beleza O que o monstro será que ele tá fazendo? Eu queria ver o que ele tá fazendo Sei lá Beleza Opa, um boss Um boss Beleza Vou jogar o Suicune Não, vou jogar o Blaze aqui mesmo, vai Vou jogar na verdade o Mewtwo, velho Mewtwo vou jogar nele, vai É boss vermelho, né? Vai dar mais XP Deve ser uns level 120 isso daqui Que eu falei Psique Psique Beleza No boom level Downstone Perpótio Ó, mais um boss aqui, beleza Mais um boss aqui, beleza Eita Psique Beleza Level Ball É, foi level a boca A gente capturou o Suicune, né, galera Nossa senhora Faz tempo Não, faz tempo não Faz tempo nada Essa semana quase já Tá Ahn Mano, tem um TP longe então, vai 10 mil, vai Vamos lagar o server então, vai Vamos fazer esse servidor lagar então, vai Pelo amor de Deus Mano, medo nada Ai meu Deus do céu, viu Me dê a mão Cuida da minha paciência Cuida da minha paciência Cuida Ó, foi aqui na barriga aqui, ó Cuida da minha E o monta vão ficar realando esses negócios, velho E eu acho que ele tá coisando, velho O monta caiu, velho O monta caiu Será que ele foi fazendo aquelas cordas merradas? Será que eu vou lá conferir o que ele foi fazendo? Será que eu vou lá ver? Vamos tentar Barra TP Menos 4557 E aqui ele morreu em 62, eu vou colocar 50 1353 Vamos ver o que o monta foi fazer lá Ah, neve Neve, o monta tá querendo pegar algum pokémon de neve, provavelmente O monta tá querendo pegar algum pokémon de neve, provavelmente 50 é muita coisa 60, então, velho Aqui 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 Beleza O monta vai querer pegar algum pokémon de neve, ó Tem uma coisa aqui Tem um boss aqui Será que é do monta, velho? Será que é dele? Ah, eu vou matar, senão vai dar de spawn, velho Vai Vai Thunder Thunder Beleza Nossa, que legal essa orb aqui, velho Que dropou Vou falar pra ele Dá TP aqui Dá TP, monta Beleza, né? Não sei o que ele ia fazer aqui Mas Ok Nossa, tem vários boss aqui, né, velho? Olha, tem vários boss aqui Que louco Vou matar, velho Aqui Os rápidos Vai Outra coisa Beleza 93 Um esportebol Uma friendball Que que é isso, monta? Essa ski Olha a skin do mundo O que que ele tá fazendo? Não é skin? Não é skin, né? Que roupa Muito Louca é essa? Que roupa muito louca é essa do monta, velho? Olha isso Caraca Que roupa muito louca é essa? É meu orgulho Tá Atrás de Lendário Não é safado Tá atrás de Lendário Não é safadão Você acha que eu não te conheço, né, monta? Você acha que eu não te conheço, né, monta? Ha Seu maldito Pode respirar debaixo da água Lol Depois vou Depois eu vou fazer Depois eu vou fazer essa coisa aí, velho Que caraca, mano Que legal Dá pra respirar debaixo da água É mó bom pra gente pegar o nosso caiogra daí, né, velho? Caraca Meu Deus do céu Mas bom, galera Infelizmente a gente não achou o bioma, velho Então eu vou ter que procurar um pouco Em offline, né, velho? Achou mais Lendário? Tô pobre Tô assassinado Todos que vejo Eu... Cadê ele? Ó Tô com isso daqui, monta Esse Esse O Groundon O Groundon E O Mewtwo Esses lendários que eu estou, monta Vamos ver Vamos ver o que o monta tem Vamos tá com os hábitos Ó os hábitos do monta O 87 Ele tá batalhando contra o sniper Ah, beleza, então, galera Então eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe, você Deixa o que é like Por aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo e pro canal O cara é o meu O meu tá no PC Não tá no PC Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você Deixa o que é like Por aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Então é isso aí, galerinha Aqui embaixo Eu quero o Groundon Eu quero o Groundon É meio fácil pegar o Groundon, monta Foi onde você achou Ele não apareceu pra mim Ah, mano É de dia, se eu não me engano Que aparece o Groundon Mas lá aparece sim, velho Lá aparece de boa É muito da hora, velho Mas é bom Então é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like bonito Como vocês tenham achado Ele se matou E é nóis Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu snapchat Então segue lá que é nóis E é isso aí Um beijo Um abraço E f... Tchau 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 Tchau